Você, ô Nelson, na hora que você falar, então abaixa a blusa né irmão, não vai deixar grossura não Vai sim eu saber, vai Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo Hoje eu chamei meu brother Gien pra começar esse quadro aqui comigo Nada mais visto que é um cara corajoso aqui né Gien, vamos pra cima? Vamos Galera, o quadro vai funcionar da seguinte maneira Os nossos brothers que estão ali atrás da câmera escolheram oito tipos de sucos de diversos sabores A gente não sabe o que suco que é, o nome do suco, o sabor do suco tá aqui embaixo do copo Então eu e o Gien vamos tirar um Joaquim Poe pra ver quem é que vai começar Quem começar vai beber o suco, vai tentar acertar o sabor do suco Se ele é o sabor do suco, o que acontece Gien? Choque Com o menorzinho Porém galera, eu posso optar, se eu errar, tomar o choque com esse choque menor Se eu não quiser tomar esse choque menor, eu posso partir para essas perguntinhas aqui Eu fiz seis perguntas sobre mim e ele fez seis perguntas sobre ele Vai pras perguntas, beleza Se eu errar, eu tomo do grande Não sei se vocês perceberam a diferença Mas é esse aqui ó Joaquim Poe mesmo? Melhor de três Joaquim Poe Uma minha Joaquim Poe Duas, um Eu vou escolher pro Gien agora pra ele acertar o sabor, eu escolho esse aqui Gruda ele aí Eu vou tomar Essa textura tá com a cara de morango né Vamos ver É morango E agora? É não, 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 não é morango não Não é morango não Já errou Goiaba Eu ia falar isso agora Goiaba, já errou Eu ia falar isso agora Não, eu conheço o Abu de bem, eu quero responder uma pergunta pessoal sobre ele Qual a idade do meu cachorro? Exata? Exato, meses Ele tem sete meses Errou, oito meses Ele já tá comigo há dois meses, eu adotei ele por seis meses Gente Vamos lá, né? Quando eu falar, é sério, isso é desonesto Vai Segura Eu dei um toquinho, te juro por Deus Eu tenho que acertar essa broça aqui, pelo amor de Deus Tem que ser muito, isso aqui Esse, tirar o papelzinho de baixo que tá grudado E não vai acertar Eu tô tremendo do choque até agora Você não sabe até agora, você não vai mais saber Editor, escreve aí Sei lá, mano, é... Não é sei lá, chuta ou não é bom Framboesa Framboesa Ô, produção É framboesa, produção É... É... Ah, deu um beijo, meu Vai tomar direto, pequeno Vou responder a pergunta Vai responder? É Amora, gente Amora, Amora Irmão, você tá f***dido Eu não quero saber Não adianta A Lúdia Qual que é o meu gênero de filme preferido? Suspense Juro que não É... Ação e aventura Fala um filme de aventura aí Vou te mostrar um filme de aventura agora Não, não Vai Vai, pera Allá, óbvio, vai Vai Você, ó Nelson Tá na hora que você falar Então abaixa a blusa, né, irmão Não vai deixar grossura, não Vai sem eu saber, vai Pega o f***dido, meu Meu beijo Já foi Pegou, pegou, pegou Não, eu juro por Deus que pegou Não, ali ó Não, pegou assim Pegou, pegou Bom, vamos para a próxima, minha gente Escolha esse aqui, ó Peraí, deixa eu tirar aqui Lembrando que temos dois sabores, duas frutas, tá? Dica, dica Isso aí, fogiar, é Isso aí, fogiar, é Foi errado Guaraná Guaraná com... Produção não vale mistura, mano Acertou uma Morango Errou Sai do morango, Giai, velho Morango Ele plantou o morango na cabeça Guaraná com laranja Eu não queria tomar um choque, né, gente Eu quero tomar um choque direto Um pequeno Vai, dá logo Muito mais resultado, né Pegar sua feição, gente Sua feição, entendeu? Que feição? Não tem como ficar parado, irmão É um choque Tenta ficar, hein Tenta ficar na imagem pra ver a feição Eu não vou vir mais nesse quadro Eu vou escolher Esse aqui parece o sabor duplo Não tem dois Da cor laranja à toa Calma É duplo Nunca Nunca que você vai acertar ele Ah, isso tá fácil Não tá Ele não vai acertar É tangerina esse aqui Não Não, mano Como não? É duplo Eu falei que era duplo Mas você não acertou E que é? Laranja com acerola Ninguém ia acertar isso aqui, irmão E aí, vai pras perguntas? Eu vou pras perguntas, irmão Quantos anos eu dei o meu primeiro beijo? Pra ser justo, eu vou dar um timeline pra ele curto Pra ele acertar Pode? Treze e dezesseis Tão surto Porra Vamos, moleque Vai Me gostaram Aqui é a Bústia TV, meu irmão Eu não vou nem reclamar Porque eu não esperava por essa Pior que tá fácil Isso aí, irmão Eu sinto que tá fácil Olha esse aqui, velho Aí Esses sucos em pó Não tem que ser suco em pó Eu juro que tem mais gosto de água do que suco Morango Ele falou morango três vezes Mano É duplo? É duplo? É frambuês, irmão Eu vou responder perguntas Você vai responder? Você vai comer o meu morango na vida Eu não vou acertar nada Qual o nome do meu irmão? Hassan Hassan, isso eu sei Gente, eu acabei de viajar com eles, viu? O irmão dele é o cara mais sangue bom que tem Ele tá bem hoje? É, não sei Acho que ele tá meio triste Ele tá triste, velho? É, não sei Desse Desse aqui Ele vai acertar, produção? Nem vou beber, limão Hassan Muito bom, hein? Você é idiota, velho Você é muito bom Vou te chamar mais vezes, viu? Eu não vou vir Vou escolher esse aqui Mano, eu jurava, gente Porque tinha dois Era óbvio Os dois que tinham textura de limão Um ia ser composto e o outro não ia ser Essa é a produção da Vista TV Entendeu? Ninguém sabe se eles mijaram no sul É, óbvio que agora ele vai escolher o outro, né? Vamos usar o olfato aí, galera Isso aqui tem 15 frutas juntas Tem gosto do que isso aí, irmão? De perfume Que suco Tem gosto de perfume, velho? Rodei feio, porque é óbvio que eu escolhi uma das duas Porque, óbvio, os dois parece limão Um ia ser uma mistura e o outro ia ser limão Eu escolhi o de limão, ele acertou E agora como é que eu fico? Você troca a bateria? Você toca bateria? Não, eu não toco Estou perguntando se você toca bateria Não, eu não toco bateria E viola? E viola? Você toca? Não, eu não toco viola, amigo Se não tocar viola vai se... Morango com limão? Mano Com lixinha Lixinha Ele praticamente falou, velho Viola? O que que lembra? Viola? Viola 1 Graviola, irmão O que que é graviola? Vai responder a pergunta ou... Quando ela vai responder, então escolhe uma aí pra mim Eu posso ler a pergunta ou sai a resposta? Ah, é porque eu escolhi Qual o filme preferido? Filme preferido É de 1960 e poucos Ah, eu lembro dessa época É muito essa época É considerado um dos maiores filmes da história do cinema Eu sei, claro Titanic O poderoso chefe Caralho Era fácil Não, não dá de surpresa Calma, calma, calma Eu to zonzo já, calma E não pode fugir também não, irmão Como não pode? Ah, vai Vai, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai Mano Eu não tô, eu não vou mais fazer o quadro Cês viram? Eu apertei isso, eu fiz isso aqui, ó Chinha, velho Vou dar aquela misturada pra ajudar, né, irmão? Pior que eu tomava esse suco quando eu era criança Tomava, né? E qual que é o sabor? Aí cê tá fácil Mamão com choque Cês, de suco Lógico que cê fala Mamão Mamão Mineiro Irmão Não é pra falar, porra Agora ele já tem ach... Ele não vai acertar, velho Se ele acertar, eu vou embora Engraçado, né? Com a f*** dentro dos outros Tô com a f*** dentro dos outros Tão ferramente É É É Tô bem bem choque Uma cor vinte elétrica, né, isso, velho Mamou com a seralda, velho O que que era? Com a laranja Hahahaha Eu juro por deus que ele ia falar laranja Aiu É tu a resposta? É que você não sei Naquela eu falei com você, você que é uma bicha, cara Eu tô puto que ele ia falar laranja Eu tô puto, velho Ele te falou uma fruta, também tá errado. É, maluco eu não ia aceitar, mas lá, eu ia falar. Então, ele te falou o mais difícil, você não tinha que ouvir ninguém, você tinha que ir no instinto. Eu vou responder, Sam. É a sua pergunta, Florent. Qual que é o meu gênero musical? Enfim, ó. Vamos, moleque, vamos! Vamos ganhar! Vamos ganhar! É escrever essa pergunta! Sério, eu não volto mais. Vim pra tudo aí, eu não volto mais. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o like aqui, que vocês quer dizer um pouco pra nós sobre o quadro. Mano, eu acho que a produção, não, a produção me atrapalhou muito. Fruta combinada não vale, o da goiaba, beleza. Não esquece de se inscrever no canal do G.A., o link tá aqui embaixo na descrição. E não se esquece que é vídeo todo dia, tem vídeo amanhã, vídeo hoje, vídeo depois de amanhã. A opinião de vocês é sempre muito importante pra gente, vocês sabem disso. Deixa os comentários pra gente ver o feedback. Se gostou, deixa o like. E é nóis, valeu! Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.